Olha só, tem uma pergunta aqui da Lúcia Gomes, underline 52. Ela falou, muitas maquiadoras já tem sua linha de maquiagens, e você já tem? Eu super selecionei, super selecionei, eu selecionei essa pergunta porque eu tenho que falar pra vocês aqui, se é que alguém ainda não tá sabendo, que sim, eu estou criando a minha linha de maquiagens. Na verdade, primeiro eu vou começar com batons, e daí talvez depois eu vá fazendo alguns outros itens de maquiagem. Mas eu acredito que depois dos batons eu vou pra pincéis, porque eu sinto muita necessidade de pincéis, assim, pincéis nacionais bons, e que tem um formato legal, sabe? Mas eu tô montando sim, gente, e já tá quase, quase, quase. Vou falar pra vocês que já faz mais de um ano que eu estou montando a minha marca, que eu dei início nesse projeto, mas deu muita coisa errada, mas mesmo assim eu não desisti, tô firme, e agora tá quase, vocês logo, logo vão ficar sabendo. Vou contar tudo pra vocês, e não deixem de me acompanhar nas redes sociais pra vocês ficarem ligadinhas em tudo, tá bom? Ó, a Raíssa Alves perguntou. A Raíssa tá sempre comentando também, sempre vejo ela por aqui. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na sua carreira profissional? Olha, gente, vou ser bem séria com vocês, assim, nunca tive uma super dificuldade, assim, que eu sofri muito, sabe? Mas uma coisa que me atrapalhou bastante foi a minha timidez. Eu sempre fui muito, muito tímida. Ainda tenho um pouco disso, mas assim, já melhorei muito, muito, muito. Inclusive, os vídeos me ajudaram muito a melhorar nisso. Eu, assim, às vezes chegava pra falar com uma pessoa, simplesmente eu não conseguia, eu travava, sabe? Não saía. E eu também, às vezes, não sabia o que dizer. Eu ficava pensando assim, mas o que eu vou falar, o que eu vou conversar, o que eu vou dizer? E eu tinha medo, sabe? Então, isso me atrapalhou muito, porque eu acho que quando você trabalha com pessoas, você tem que ser comunicativo, você tem que ser gentil. Não que eu não fosse gentil, ou uma pessoa querida, né, que você tem que ser também. Mas eu acho que é primordial você ser comunicativo, você ter uma desenvoltura. Então, isso até é uma dica bem legal pra quem quer entrar, às vezes, nesse ramo, meninas mais jovens e tal. É muito importante você saber se comunicar com as pessoas, você saber conversar, você ter leveza na hora de fazer um atendimento, sabe? E eu tinha muito medo de, sabe, assim, eu não conseguia falar, não conseguia, entendeu? Então, isso me atrapalhou muito, assim. Mas eu também sempre persisti, sempre tentei agir o mais natural possível, sabe? Nunca fiquei me forçando a nada, mas eu procurava, assim, ler revistas, às vezes, ver coisas sobre todo esse mundo, o universo da maquiagem, pra justamente saber o que falar, conversar com a pessoa. Às vezes eu até dava dicas enquanto eu tava conversando, fazendo a maquiagem, ou às vezes ia fazer um atendimento de noiva, sabe? Ou às vezes atender em algum salão, que eu já também fui. Então, eu acho que isso foi a minha maior dificuldade, ser muito envergonhada, sabe? Ter esse negócio, assim, que meio que me travava, sabe? Hoje em dia eu ainda sou um pouquinho assim, mas é porque eu sou uma pessoa reservada, sabe? Eu sou uma pessoa bem reservada, gosto de ficar na minha. Às vezes eu tô bem falante, eu gosto de falar, tô meio elétrica. Mas eu sou, sim, uma pessoa mais reservada, talvez até um pouquinho antissocial. Não me levem a mal, eu tenho meus momentos que eu gosto de ficar mais na minha, com certeza vocês vão se identificar também. Tem momentos que eu quero ser super sociável, que eu quero conversar, que eu quero... Nossa, sabe? E tem momentos que eu quero ficar na minha, que eu não quero conversar com ninguém, que eu não quero falar com ninguém, sabe? E não portar às vezes mal, hein? Não é simplesmente porque eu não quero. Alguém vai me entender, né? Mais uma pergunta, agora da J. Lourença. Eu quero saber se você faz uso de Botox na face. Gente, selecionei essa pergunta porque eu fiz recentemente, fiz pela primeira vez também, né? Todos esses procedimentos que eu fiz no meu rosto, fiz pela primeira vez, que foi aplicação de ácido hialurônico nas olheiras e na boca e aplicação de Botox na testa, na testinha. Quem aí acompanha os vídeos já deve ter percebido que eu faço muita expressão na testa, minha mãe também faz muita, por isso que eu, né, herdei dela isso. O Botox, ele serve também, claro, pra preencher, mas pra evitar a formação de linhas mais profundas, né? Então, a profissional que fez pra mim, né, que fez esse procedimento em mim, ela fez de uma forma super natural que, nossa, também o resultado ficou ótimo. Até quero fazer um vídeo pra responder mais perguntas e falar mais sobre esses procedimentos, do porquê que eu fiz e tudo mais. Ou se vocês tiverem dúvidas também sobre isso em específico, deixem aí nos comentários, tá? Já tenho 25 anos, né? E eu acho que tava na hora de começar a me cuidar mais nessa parte da pele e tal. Então, eu tenho sim e, enfim, vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. Aí tem uma pergunta aqui da CCBZ. Oi, Bárbara, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, eu te acompanho super e acho suas maquiagens incríveis. Gosto muito da maneira como você ensina as técnicas, principalmente quando você maquia alguma modelo. É o meu tipo de vídeo. Bom, queria que você dissesse quais são as suas marcas de make nacionais favoritas no momento. E se puder, escolha um produto de cada uma delas, que você mais recomenda. Beijos e vem pra Natal! Obrigada, obrigada, que bom que você gosta. Fico muito feliz, gente. Qualquer elogio, eu sempre fico muito, muito feliz. Marcas nacionais favoritas no momento. Vou dizer pra vocês que eu tô gostando muito, eu tô usando muito as cores da Louisense. Eu recebi uma caixa cheia de produtos deles recentemente e eu tô, assim, em love, em love, em love mesmo, tá? Não tem um produto que eu diga ruim, não gostei. Claro que tem uns que são, tipo, ótimos e tem outros que, assim, são medianos. Mas é uma marca nacional baratinha que tá, olha, muito, muito, muito boa, tá? Então eu acho que a Louisense seria uma delas que eu escolheria, assim. Tem também a Bittarra, que eu amo Bittarra, já faz, ó, muito tempo. Eu sempre indico pra vocês aqui no canal. Deixa eu selecionar mais uma. Bom, eu acho que essas duas eu vou selecionar pra vocês porque eu gosto da maioria dos produtos da linha, tá? Tem algumas outras que eu pensei agora, mas que eu gosto, às vezes, só da base ou só da sombra ou só do batom. Então essas duas, eu diria que são muito boas e eu super recomendo, assim. Pra quem gosta de produto baratinho, né, quem quer comprar coisas mais baratinhas, nacionais e que são boas, que tenham boa qualidade, acho que essas duas. Ah, e eu não vou conseguir selecionar agora porque eu não tô com os produtos aqui, mas eu posso fazer um vídeo sobre isso. Gostei da ideia. A Lívia C.S. Rangel perguntou Você parou de malhar? Como manter a boa forma porque você está maravilhosa? Ai, obrigada! Bom, eu parei, sim, de ir pra academia um bom tempo. Acontecia que eu ia uns dois, três dias e parava, ia de novo depois de uma semana. E aí como eu viajei muito, desde ali, mais ou menos, de março, abril, eu viajei bastante. Eu não tinha uma rotina, sabe? Uma rotina, assim, que eu pudesse me dedicar pra fazer, pra treinar de verdade. E eu já treinei muito, há uns dois anos atrás, eu treinava, assim, forte pra caramba mesmo. E o meu corpo, ele teve, assim, um ganho, ele respondeu muito bem a esses estímulos quando eu treinava, sabe? Então, hoje em dia eu tenho uma perna mais torneada, que eu gosto, eu gosto de perna grossa. Eu até, eu tô achando que ela tá muito fina agora. Então, hoje em dia, por eu ter parado de malhar, não ter levado tão a sério, eu achei que acabou mantendo bastante, sabe? Pelo fato de eu ter treinado muito antes, ter treinado bem forte, eu acho que por isso que eu consigo manter ainda a minha forma física, tá? Mas, levar em consideração, sim, o meu metabolismo, talvez genética, porque eu não tenho facilidade de engordar. Eu tenho facilidade pra emagrecer. Então, se eu ficar comendo pouco, se eu comer uma semana mal, gente, se eu comer três dias mal, é o suficiente pra eu começar a sentir minhas calças largas. Eu, sinceramente, odeio ser seca. Tem pessoas que gostam, eu não gosto, eu gosto de ter perna grossa, de ter bunda, eu gosto, tipo, de ter ombro, assim, de ser definida, sabe? Então, hoje em dia eu tô fazendo academia, sim, mas eu não tenho mais compartilhado isso tanto com vocês, porque uma coisa, assim, tão natural minha, sabe? Eu acho que quando você começa a mostrar muito, as pessoas começam a te cobrar muito, a te... Sei lá, e eu não quero ficar influenciando tanto nessa questão, assim, até porque, como eu falei pra vocês, não é por eu treinar horrores, por eu fazer dieta, que eu sou magra, tá? É por causa da minha genética mesmo. Então, é isso, assim, mas eu tento me cuidar muito na comida. Durante a semana eu tento me cuidar no sentido, assim, de não comer frituras, de comer pouco carboidrato, mas fim de semana eu como pra valer mesmo, tá? Claro que tem época, tipo, verão, eu me cuido muito mais, porque eu uso biquíni, eu uso shorts, sai. Agora é inverno que a gente, né, usa coisa assim, mas aí eu dou uma exagerada. Mas eu tô sempre balanceando, eu acho que é aí que tá a chave, sabe? Você balancear, você ter seus momentos mais restritos, outros momentos mais tranquilos, tá? Então é assim que eu mantenho aí minha forma física. L Meira 16 perguntou, Há quanto tempo você tem a loja Cereja Flor? É um processo muito difícil de criar a loja? Olha, faz, eu acho que já uns 3 ou 4 anos que eu tenho a loja Cereja Flor. E sim, é um processo bem difícil, por quê? Quando você decide abrir uma loja, você, obviamente, vai abrir uma empresa, né? Então é bem burocrático essa parte de abertura de empresa, precisa de várias coisas, sabe? Então não é uma coisa fácil, não. Por isso que hoje em dia tem tanta lojinha, digamos assim, loja pelo Facebook, sabe? A pessoa não tem site, não tem loja física, não precisa gastar tanto nessa parte burocrática de abertura de empresa e tal. E claro, né, gente, você gasta muito também na compra dos produtos, porque você tem que ter um CNPJ, né? E aí as empresas, elas exigem que você compre, às vezes faça a tua primeira compra de 2 mil reais. Então imagina se cada uma das marcas, né, que você tem interesse em vender, tem essa restrição, né? Ah, não vende menos que mil ou que dois mil, tem umas que pedem até três mil. Hoje em dia nós temos um estoque gigantesco na loja, mas isso tudo foram coisas que, né, a gente foi comprando gradativamente. Eu digo a gente porque eu e minha mãe, nós somos sócias na loja. Ela, na verdade, que tá à frente de tudo, assim, sabe? Então ela me ajuda muito, muito, muito. Mas não é nada simples, dá um trabalhão, tá? Outra pergunta da... eu não sei se é Lemeira ou Imeira. É Lemeira16. Hoje você consegue se sustentar somente com maquiagem? Bom, a resposta pra essa pergunta é... Se eu trabalhasse só com maquiagem, eu acho que eu conseguiria me sustentar, sim. Mas ia ser bem restrito, porque aqui na minha cidade, na minha região, existem as épocas que tem eventos formaturas, que é setembro, outubro, é fim do ano, início de ano, tá? Fora desse período, é... casamentos, às vezes alguma festa de aniversário, de 15 anos, tá? Então, tem fins de semana que são lotadaços, sabe? Que se você tivesse 50 horários, você, né, atenderia. Mas tem fins de semana que não tem ninguém, e isso é normal, sabe? Aqui é normal. Então, se fosse pra trabalhar só com isso, eu acho que eu teria uma renda baixa, tá? Por essa questão. Não, esses meses que são bem lucrativos, eles compensam os outros. Mas ainda assim, eu acho que tem que ter uma atividade além, tá? Hoje em dia, eu trabalho com a maquiagem, né? E dentro dela dou cursos, faço micropigmentação também. Tô parando um pouquinho. Na verdade, eu dei uma parada. Um tempo que eu fui viajar, que eu viajei muito dentro do curso, mas agora eu atendo algumas clientes, tô atendendo. Mas, assim, até tô com o coração na mão, porque eu não queria parar. Mas, assim, o tempo tá curto, sabe? E o canal também me consome muito. É o meu trabalho também, né? É a minha renda, faz parte da minha renda. Então, tem tudo isso, sabe? Tem várias coisinhas, assim. E, claro, tem a loja, né, gente? Então, são várias coisas. Porque eu acho que se fosse só maquiagem, não daria conta, sabe? Então, você quer ser maquiador? Faz outras atividades junto, sabe? Faz design de sobrancelha. A não ser que você more numa cidade que tenha sempre, sempre maquiagem pra você fazer. Ou que você dê cursos, né? Que tá só ali dentro da maquiagem. Mas eu acho que sempre tem que ter alguma atividadezinha extra, assim. Ou atendimento de noivo, ou sabe? Porque só a maquiagem é um pouco complicado, né? A Camila Lima Makeup falou Quanto custa uma maquiagem sua? Hoje, eu cobro 130 reais uma maquiagem aqui, na minha cidade, aqui no meu estúdio, tá? É um valor que eu considero justo. Até, eu até gostaria de cobrar um pouquinho mais. Mas eu acho que é um valor justo e que é o que o público daqui paga, tá? É claro que se eu morasse em São Paulo, Rio de Janeiro, eu cobraria muito mais, sim. E às vezes, quando eu falo nos meus cursos, ai, eu cobro 130, as pessoas falam o quê? Só? Mas, se você falar isso às vezes pra uma outra cidade, vai dizer 130 reais, meu Deus, é muito, sabe? Então, varia muito, gente, de cidade pra cidade, de região pra região, tá? Mas eu cobro esse valor, 130 reais uma maquiagem completa. Gente, tava olhando aqui e tem ainda muita pergunta, tá? Eu selecionei muitas perguntas. Gente, não acaba mais, não acaba mais, caramba. A Leiliane Freitas perguntou, com quem você já fez curso e com quem você tem vontade de fazer? Eu fiz meu primeiro curso com a Olga Pelanda. Ela foi minha professora lá em Curitiba, Escola Profissionalizante do Lady Lortz. Aí, depois desse curso, eu fui fazer uns anos depois só. Eu fiz com o Renato César, ele é um maquiador de Fortaleza, que morava em Curitiba na época, né? E aí, na sequência, já fiz o curso da Brigitte Calegari. Gostei muito do curso dela. Me abriu muito a visão sobre a maquiagem, sabe? E me impulsionou muito a continuar e a querer fazer mais cursos. Depois dela, eu fiz o curso com a Renata Silvano, se eu não me engano. Aí, foi com a Nanda Gama, ou a Nanda Gama foi antes. Acho que a Nanda Gama foi antes, daí a Renata Silvano, com o Elder Marucci. Fiz com a Michelle Palma, com o Alcântara. Não necessariamente nessa ordem, tá? Tô só lembrando que vem na cabeça. E eu acho que foi esses. Esses aí, os profissionais que eu fiz curso. E eu gostaria muito de fazer curso com o Ederson Oliver. É um dos maquiadores aqui do Brasil que eu amaria fazer cursos, assim. A Daniele Peretti perguntou, Bárbara, você já teve alguma reação a algum produto testado? Não que eu lembre, assim. Às vezes, me dá uma leve alergia, mas eu nunca sei do quê. Porque como eu uso muita coisa, é difícil identificar o que que tá me dando alergia, sabe? E às vezes é pelo motivo de eu estar com a pele mais sensível, olho mais sensível, sabe? Mas assim, que eu lembre algo que tenha me dado alergia? Nunca. Que tenha me prejudicado? Nunca. Pergunta da Paula Torquato, minha linda. Ó, ela falou assim, Oi, minha linda. Eu não nem tinha lido isso. Amei essa foto. A pergunta é, Como é sua relação com suas seguidoras? Já aconteceu alguma vez você ficar chateada com um comentário? Sabemos que você aceita muito bem as críticas construtivas. Só que sempre tem as pessoas que falam pra ofender mesmo. Já aconteceu isso com você? Como você lida e lidou com isso? Te adoro demais, te admiro e você é mais que especial. Então, gente, é... Relação com as minhas seguidoras. Eu vejo as minhas seguidoras como... É até engraçado, assim. Porque eu sei que são pessoas que estão me vendo, estão me acompanhando. E eu vejo as minhas seguidoras como pessoas que gostam de mim e me admiram. Acaba que a gente cria uma intimidade, sabe? Eu digo que é engraçado porque às vezes eu encontro as pessoas que eu não conheço e as pessoas sabem muita coisa sobre mim, sabe? Elas veem tudo. E eu fico admirada cada dia a mais com tudo isso. Ainda não consegui me acostumar, sabe? Com essas coisas que vêm acontecendo, né? Por conta do reconhecimento mesmo das pessoas que começam a me acompanhar. E essa relação que eu tenho é muito transparente. Mas vou ser sincera com vocês e dizer que eu mostro só o que eu quero mostrar. E isso, gente, todo mundo é assim. Mostra só o que quer mostrar. Ninguém gosta de ver, sei lá, pessoa que tá mal, que tá sofrendo por algum motivo. Então eu evito sempre esse tipo de coisa. Mas já teve muitos momentos, sim, que eu fui sincera através das redes sociais com vocês. Principalmente os stories, porque os stories, assim, é uma forma que deixa gente muito próxima, né? Teve algumas vezes já que eu me assustei de tantas mensagens que eu recebi em relação a algum assunto que eu falei, sabe? Às vezes eu falo uma coisinha ou outra, quase ninguém me responde. Mas às vezes eu falo alguns assuntos e, gente, vem chuva de comentários e mensagens. Pessoas, assim, compartilhando comigo o que pensa, sabe? Então isso eu vou dizer pra vocês. Eu tô trabalhando com a internet faz alguns anos já, mas essa questão, assim, é nova pra mim, sabe? E eu fico tão feliz, tão feliz quando eu vejo que alguém me reconhece, que alguém, né, me acompanha. Porque é pra isso que eu faço o que eu faço, entendeu? Então eu sempre tento ser o mais transparente possível, mais sincera com vocês, sabe? E ultimamente eu tenho feito assim, se eu tô com vontade de falar, se eu tô com vontade de ser sincera, eu sou mesmo. É assim, sabe? E eu acho que isso tem me aproximado muito de vocês, né, das seguidoras. Em relação às críticas, né, quem vem falar, eu tenho, acho que, até uma sorte, assim, de não receber muitos comentários assim. Quando acontece, eu vejo se aquilo tem fundamento, né, a pessoa às vezes critica alguma coisa de alguma maquiagem, eu penso, pô, mas será que é isso mesmo? E às vezes eu vejo que pode ser que seja, então que eu preciso melhorar naquilo, mas se às vezes não tem nada a ver, eu fico brava e chateada, sim, mas eu deixo passar, sabe? E já aconteceu de eu bloquear pessoas, sim. Várias pessoas aqui no YouTube, pessoas que fazem os comentários, assim, horríveis, super negativos, e que às vezes não é nem pra me atingir, mas às vezes fala mal das minhas modelos, sabe? Meu Deus! Então, eu não preciso desse tipo de pessoa aqui. Então, eu bloqueio mesmo, né, bloqueio o canal, né, a conta da pessoa. E no Instagram também já fiz isso, sabe? Mas eu tento não ligar e às vezes eu tento ver se tem um lado bom, algo importante naquilo que a pessoa tá me falando, se não, eu simplesmente descarto. E eu acho que é importante, porque a gente que tá exposto à internet tem muito disso, né? E pode, às vezes, acontecer muitas coisas que podem magoar profundamente. Muito tempo atrás, uma ocasião assim, de algo que me magoou muito, sabe? De pessoas que falaram mal de mim e... Ai, coisa bem maldosa, assim, em relação ao meu canal, ao meu jeito de ser. E eu fiquei muito triste, mas hoje em dia, né, dei continuidade com o meu canal, não deixei isso me afetar e eu tô super feliz com tudo isso que aconteceu já hoje, né? Então, pra essas pessoas, eu só lamento, porque eu consegui, né, chegar onde eu estou hoje. Então, é isso. Vou responder uma pergunta sobre cabelo. Essa é da Sandy Kuster. De quanto em quanto tempo você retoca suas luzes? Seu cabelo é liso? Quais são os produtos que você usa para cabelo no dia a dia? Eu retoco, geralmente, de três em três meses, quatro em quatro meses. Eu não gosto de estar fazendo muito, muito seguido pra não estragar o cabelo. E, ultimamente, depois que eu cortei o meu cabelo curto aqui, eu senti que ele deu, assim, uma melhorada, revitalizada, sabe? Tanto que, assim, minha raiz tá, tipo, bem escura, né? Eu tô usando esse aplique escuro aqui, amarrei o meu cabelo pra ficar parecida a tonalidade. E até que ficou, né? Então, dá pra ver que já cresceu bastante o meu cabelo depois que eu retoquei as luzes, que deve fazer uns dois meses. Eu pretendo retocar de novo em breve, mas é mais ou menos nesse tempo, três a quatro meses, tá? O meu cabelo, se o meu cabelo é liso. Sim, o meu cabelo é liso, mas o meu cabelo, ele é teimoso. Ele tem frizz na raiz e as pontas são lisas. Então, eu sempre tenho que secar com secador, senão fica feio. Eu odeio o meu cabelo natural. E o meu cabelo, gente, ele me influencia muito na minha autoestima, sabe? Se o meu cabelo tá feio, eu fico... eu não me gosto, sabe? Eu me acho feia também, se o meu cabelo não tá bonito, liso, arrumado, ondulado do jeitinho que eu gosto, sabe? E os produtos que eu uso pra cabelo no dia a dia. Eu vou fazer um vídeo especial, porque vocês tão me pedindo já há muito tempo pra mostrar esses produtos e dizer, tá? Então, fiquem ligadinhas aí que logo vai ser no canal, tá bom? Então, amores, é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, super extenso, respondendo muitas perguntinhas. Quem assistiu tudo, comenta aí embaixo pra eu saber. Deixa a sua opinião, se você se identificou com alguma resposta que eu dei nesse vídeo, tá? Me fala se vocês tão gostando dos vídeos, me deixem ideias aí também de temas diferentes pra trazer aqui pro canal. E me siga lá no Instagram, tá bom? Vem ficar coladinha comigo. Então é isso! Um super beijo! Deixa aí o like e se inscreve no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus